Oi, meu nome é Simone Veloso e todos os dias eu vou passar por aqui para tentar responder as perguntas que mais chegam sobre o tema narcisismo. E a pergunta de hoje é Como é o narcisista na velhice? Narcisistas fazem o plantio da sua velhice durante a vida toda. E durante esse caminho eles vão maltratando muitas pessoas, vão afastando muitas pessoas e naturalmente as vítimas começam a acordar, a se afastar, a se proteger. As escolhas que os narcisistas fazem, porque as atitudes são absolutamente todas conscientes, fazem com que eles tenham uma velhice muito solitária. Narcisistas normalmente usam os meios que eles têm para manter as pessoas dentro do ciclo e com a perda que eles têm de vitalidade, de beleza, de poder de manipulação, de poder de sedução. A projeção que se faz do narcisista na velhice é de solidão. Normalmente eles conseguem manter próximos os filhos dourados, os filhos que acabam servindo como uma projeção desse narcisista, mas não porque existe uma conexão de forma nenhuma, mas porque eles entendem que é uma obrigação cuidar desse pai ou dessa mãe. Os filhos dourados também sofrem e mesmo os filhos que acabam sendo os bodes expiatórios, que também sofrem muito durante toda a vida, acabam se cuidarem desse narcisista por um sentimento de culpa. Isso não quer dizer que eles tenham algum tipo de afeto por essas pessoas e nem sejam amados por essas pessoas. Se eles tiverem algum tipo de suporte na velhice, vai ser por um sentimento de culpa, o que é muito ruim. Narcisistas continuam sendo amargurados, continuam destilando seus venenos, continuam atormentando a cabeça das pessoas e isso só vai se aprimorando ao longo do tempo. Isso não diminui ao longo do tempo. Então naturalmente as pessoas vão percebendo e vão se afastando. O dinheiro aparece como um elemento que eventualmente eles podem usar como uma ferramenta de atração para fazer com que as pessoas fiquem em volta, então um narcisista que tem uma condição financeira na velhice pode usar esse instrumento para fazer com que as pessoas fiquem em volta e dependam dele ou também se colocando numa posição de vítima, porque narcisistas se vitimizam e aí lidam com a culpa das pessoas. Mas da parte sentimental e até da parte prática é tudo muito solitário. E isso tudo é consequência natural do que eles vieram plantando a vida toda. A perda de vitalidade, a perda da beleza, a perda até do emprego, porque é óbvio durante um tempo essa pessoa é produtiva, mas o natural da vida é que essa pessoa se afaste das atividades do trabalho. Então toda essa perda de poder, essa perda de vitalidade vai fazendo com que naturalmente o narcisista ou a narcisista tenha uma velhice mais solitária e triste, como é o fim de qualquer pessoa que planta qualquer coisa ruim. Não seria diferente, não se esperaria uma coisa diferente. Sempre que você tem um plantio negativo, você vai ter uma colheita obrigatoriamente negativa. Eu espero ter ajudado, um grande beijo e vai ficar tudo bem.